Conversa a partir de agora é com o Play Freitas, ele que estreou hoje aqui no estádio em Lins, na partilha entre Linense e Monte Azul. Vai bater um papo com a gente agora da TVFPF, o saldo da sua estreia, Play? Olha, em termos de resultado foi negativo, perdemos três pontos, mas deu para ver a movimentação dos jogadores, é um grupo jovem, é um grupo de formação, alguns jogadores ainda tem idade para a Taça São Paulo e a gente está formando a equipe para melhorar aí nesses dois últimos jogos, ainda classificar para outra fase. O que pensa o Monte Azul para essa competição? Formar, utilizar como um laboratório, como muitas equipes utilizam para o estadual da próxima temporada, ou mesmo buscar o título, você acha que essa equipe tem condição? Não, ainda tem dois jogos, realmente é um laboratório para observar os jogadores, para ver quem tem a qualidade, quem tem a capacidade, tem jogadores muito jovens ainda na equipe também, tem jogadores que são promissores, estão sendo trabalhados, estão sendo lapidados, e a intenção nossa realmente é classificar. Falta dois jogos ainda e nós temos aí grandes chances de classificação, depende exclusivamente de nós. Ao longo da semana tem como dar um pitaco, mexer nesse time que hoje não conseguiu demonstrar o seu melhor futebol? Tem, está chegando jogadores, chegou um atacante, um meia, dois meias, dois zagueiros, então tem situações aí que nós podemos fazer diferente para o próximo jogo. Só para a gente finalizar a próxima partida, jogando em casa, a postura do seu título? Tem que ser ofensivo, tem que finalizar mais, procurar mais o gol, nós jogamos com uma equipe bem treinada hoje contra o Linense, e em casa contra o Mirasol nós temos que superar.